Nesta quarta-feira se comemora o Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil. E para marcar a data, a Polícia Rodoviária Federal, em parceria com o Instituto do Câncer Infantil, promoveu uma atividade com crianças que lutam contra a doença. O sonho de quase toda criança tornado realidade. Brincar de polícia rodoviária, dirigir uma viatura, pilotar uma moto. Tudo isso e muito mais foi possível hoje na sede da Polícia Rodoviária Federal, no Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil. O que está dirigindo aí nessa viatura? Está legal? Isso aqui ajuda a divulgar bastante as coisas e as crianças se tornam mais felizes. Toda criança tem no seu imaginário uma viatura de polícia, brinca com um carrinho de polícia. E a ideia foi trazê-los hoje aqui para brincarem com os nossos veículos que são do memorial da Polícia Rodoviária Federal e tornar um dia lúdico, um dia especial na vida dessas crianças que enfrentam essa doença tão complicada. As 15 crianças que participaram da ação já não estão mais internadas, mas recebem tratamento contra a doença. Muitos deles tiveram que raspar a cabeça em função da quimioterapia. Hoje, as policiais doaram o cabelo para a confecção de perucas. E os homens rasparam a cabeça em solidariedade. É importante. A gente tem uma luta muito semelhante na Polícia Rodoviária Federal. A gente luta pela vida. A vida do próximo, né? A gente tem o nosso risco de vida, claro. Não chega perto dessas crianças e adolescentes, né? Que estão hoje lutando pela sua vida. Algumas das crianças estão hospedadas na Casa de Apoio do Hospital de Clínicas, onde fazem tratamento complementar. Todos recebem assistência do Instituto do Câncer Infantil. Cesta básica, auxílio com roupas, medicamentos quando eles precisam. Nós temos todo um atendimento multiprofissional. Passa pelo serviço social que vai encaminhar para os diversos serviços. atendimento odontológico, nutricionista, psicólogos, psicopedagogos, pedagogos, né? Reforço escolar. O encaminhamento para receber a assistência do Instituto do Câncer Infantil deve ser solicitado no hospital onde a criança faz o tratamento. Obrigado. Obrigado.